Uma hora e 48 minutos, nós estamos entrando ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, começa a sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de março. E nós vamos falar sobre o que aconteceu pela manhã no Parlamento Estadual e também a previsão do que pode ser votado, apreciado, discutido no plenário na tarde desta terça-feira. Mas antes, vamos dar uma volta, conversar um pouquinho com o Rony, que está acompanhando toda a movimentação das redes sociais da Assembleia Legislativa. O pessoal está lá interagindo no Facebook, no Instagram, no Twitter. E, Rony, o que aconteceu hoje? O que deu mais movimentação? Obrigada. Isso é o Leon Marcelo, o pessoal que nos acompanha. Vocês devem ter carro e já devem ter notado o aumento dos combustíveis lá na bomba, principalmente esse ano, né? Já são quatro, cinco, dependendo da região do Estado. É um assunto que está repercutindo bastante, já repercutiu aqui no plenário e a gente destacou lá no Instagram da Assembleia Legislativa num post de feed sobre esse assunto e o pessoal começou a interagir bastante, principalmente na cobrança por uma redução do imposto estadual, já que boa parte, por exemplo, do litro da gasolina, ele é de impostos, né? Tem parte federal, tem parte estadual. E também os deputados trouxeram aqui pra tribuna esse tema e a gente repercutiu lá. Então, se você quiser participar, acesse o feed lá no arroba Assembleia SC, procure esse post lá, tá bem caracterizado sobre aumento de combustíveis e participe também, dê a sua opinião. Os deputados acompanham bastante as nossas páginas e colem aí a opinião de quem participa. A Suelen também tá bastante lá nos nossos stories da Assembleia, o Marcelo também acompanha bastante. E você não deixe de clicar nos stories e ver o que tá acontecendo de mais importante aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada, Rony. Com certeza, a galera vai lá dar sua opinião e também acompanhar o que tá acontecendo aqui no Parlamento catarinense. Hoje pela manhã, por exemplo, teve uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, presidente e a deputada Luciane Carminati, do PT. Vários servidores participaram desta audiência pública, assim como representantes do Executivo Estadual. Eles estavam pedindo uma equiparação salarial que, segundo a categoria, está atrasada, está defasada desde 2014, quando foi concedida uma gratificação a um grupo no Executivo Estadual. E esse grupo da Fundação Catarinense de Cultura, Santur, e Fundação Catarinense de Esporte ficou de fora. Participaram vários deputados, entre eles o deputado Fernando Kriling do MDB, a deputada Paulinha do PDT e a própria deputada Luciane Carminati do PT. E em conversa com a participação de mais de 200 pessoas na audiência pública, que durou mais de uma hora e meia, eles decidiram fazer um encaminhamento ao Executivo Estadual, uma compilação desses pedidos, para que possivelmente seja construída alguma alternativa para equiparar essa diferença que existe hoje. Além dessa audiência pública, que aconteceu às nove da manhã e acabou lá por volta de dez e meia, onze horas, a partir das dez horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, a gente também teve uma importante reunião. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e projetos muito importantes para toda Santa Catarina foram apreciados, não é mesmo, Marcelo? Isso, Marcos, Suelen. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas nossas várias mídias. Um dos destaques foi um projeto que nós falamos ontem aqui no nosso programa, que é aquele que isenta de ICMS a compra de vacinas e insumos relativas à campanha de imunização da Covid. Inclusive na importação desses produtos, não só a vacina pronta, os ingredientes que são necessários para você, às vezes, invasar aqui no Brasil, nos laboratórios que nós temos, como é o caso da Fiocruz e o Butantan. Nesse caso, a isenção é para toda a cadeia, ou seja, o objetivo realmente é evitar a cobrança de ICMS para tentar agilizar ao máximo essa questão da importação de vacinas. A gente sabe que, até agora, a única certeza que a gente tem de sair dessa pandemia é com menos impacto possível para todos, é realmente com a vacinação em massa. Além da questão da isenção da vacinação, do imposto para vacina, que o Marcelo estava informando, por sinal, um projeto de autoria do deputado Milton Obos, do PSD, e que agora segue para a Comissão de Finanças e Tributação, para apreciação, né, Marcelo? Exatamente, vai ser analisado nessa outra comissão antes de vir para o plenário. Exatamente, e além desse, teve um outro projeto relacionado ao Covid que foi apreciado na CCJ, que trata da questão da calamidade pública no estado de Santa Catarina. Por sinal, acho que já é a segunda ou terceira vez que é prorrogada, né, Marcelo? É a terceira prorrogação, Suelen. No ano passado, nós tivemos, logo em março, uma das primeiras sessões virtuais, remotas, que a Assembleia Legislativa realizou em sua história, foi para votar esse projeto de decreto legislativo, que está sendo alterado agora. Naquela ocasião, foi estendido até 31 de dezembro, e agora vai ser prorrogado para, depois foi feita uma segunda prorrogação para 31 de março, e agora tem essa outra prorrogação, porque a gente sabe que a pandemia, infelizmente, ainda não tem dia para acabar. Nós estamos vivendo isso no país todo. Ô, Marcelo, e essa questão da calamidade pública é importante porque permite com que o Executivo possa ter algumas ações de forma mais ágil, mais rápida, certo? Exatamente, porque garante que o Estado não se preocupe em cumprir todos os procedimentos, todas as normas, todas as exigências legais, para poder utilizar os recursos do Estado, os recursos do orçamento, os recursos que vêm do Governo Federal, para poder enfrentar essa pandemia. E está chegando aqui também no Conecta Conosco, nesse momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Seja bem-vindo, obrigada por participar aqui ao vivo. Eu sei que o senhor já vai subir para presidir a sessão ordinária desta terça-feira, mas eu gostaria só de passar aí para os nossos telespectadores, que estão nos acompanhando na TV, no YouTube, no Instagram, sobre a prioridade da Casa, que a gente tem percebido, que é dar uma celeridade nos projetos relacionados ao combate à pandemia. É isso, não é, presidente? Perfeitamente, perfeitamente. Primeiramente, dizer que é muito interessante esse novo jeito de apresentar o Parlamento a todos os catarinenses, de uma forma bem mais tranquila, mais dinâmica, e falar de assuntos pontuais, diferentemente daquele formalismo que nós temos em plenário. É claro que a Casa tem se dedicado, desde o seu início, a dar todo o suporte ao Governo do Estado de Santa Catarina, para que o catarinense possa se sentir seguro dos encaminhamentos, pelo menos que saem daqui de dentro do Parlamento. E essa preocupação, essa sensibilidade, por parte de todos os parlamentares, ela vai justamente ao encontro daquilo que clama o nosso cidadão, porque os parlamentares que estão aqui representam todos os cantos do Estado de Santa Catarina, e as reivindicações chegam até a Assembleia Legislativa. Então, nós procuramos, tão logo, tomamos conhecimento da pandemia, fazer toda a parte legal que desse condições ao Governo do Estado de Santa Catarina, para que pudesse agir mais rapidamente, de forma eficaz, e paralelamente a isso, o Estado também pôde usufruir de recursos de doação aqui do Parlamento catarinense. No ano passado foram 167 milhões de reais, esse ano já doamos mais 20 milhões de reais, justamente para ajudá-lo no enfrentamento da pandemia. Então, o Parlamento sempre esteve muito sensível a esta situação pandemia em Santa Catarina, e continuaremos trabalhando com muito afim, com muita dedicação, para que o catarinense possa sentir a presença dos seus deputados em projetos importantes para Santa Catarina e para o cidadão que vive aqui. A Assembleia adotou algumas medidas internas aqui para restringir a circulação de público, justamente seguindo as orientações das autoridades sanitárias para evitar aglomeração, mas nem por isso a Assembleia deixou de trabalhar, ela está aqui prontamente trabalhando em prol do cidadão catarinense, aprovando os projetos necessários. Desde o início, desde o início da pandemia, lá em março, trabalhamos, aliás, muito mais. Por quê? Porque aqui nós temos as nossas sessões ordinárias de terça, quarta e quinta. No período de pandemia, nós chegamos a fazer sessões em horários diferenciados, quando os projetos exigiam uma rapidez, uma celeridade por parte do Parlamento. E, além disso, de forma virtual, continuamos com todas as atividades da casa, muitos servidores exercendo o home office e as suas atividades, né? A Assembleia não parou ao longo de todo este período, produziu muito para Santa Catarina ao longo de todo este período de pandemia. E aprendemos um novo jeito de fazer com que as coisas aconteçam e fazer com que a Assembleia possa, através dos seus deputados, cumprir o seu papel fundamental e constitucional, que é representar os catarinenses. Presidente, não querendo lhe atrasar, os deputados já estão aqui se movimentando para o início da sessão ordinária. É uma sessão transmitida de forma híbrida, alguns deputados estão presenciais e outros estão home office. Mas hoje é um dia de pauta cheia, podemos dizer assim, deputado? Sim, a casa sempre tem pauta bem ampla e pauta que exige muito trabalho de todos os deputados, né? A pauta de hoje, é claro que, através de todas as discussões, dá para se dizer que a pauta é cheia. Tá certo, presidente, muito obrigada. A gente sabe da sua responsabilidade em presidir a sessão agora. Volte sempre que desejar, assim como todos os parlamentares que quiserem participar um pouquinho antes da sessão do Conecta e falar com os catarinenses via YouTube e via TVA. Ok, obrigado a vocês, bom trabalho a todos. Obrigada, presidente. O presidente Mauro de Nadal está seguindo agora para fazer a abertura da sessão ordinária, que começa por volta das duas horas da tarde, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Como eu falei, as sessões, as comissões, né, Marcelo? Elas estão acontecendo de forma híbrida, né? Exatamente. O deputado falou a respeito da pauta de hoje, né? Nós temos, na sessão de hoje, confirmada a votação do projeto de lei complementar 2 barra 2021, que trata do reajuste do salário mínimo estadual, salário mínimo catarinense. 5,45% aumento médio nas quatro faixas. Os valores da primeira faixa vão passar de 1.281, aliás, de 1.215 para 1.281, a segunda faixa de 1.260 para 1.329, a terceira faixa de 1.404 para, antes era 1.331, vai passar para 1.404, e a quarta faixa, que era 1.391, passa para 1.467. Como que funciona a votação desse projeto, Suelen? Sim, Marcelo. Para quem está em casa, para entender. É um projeto que tem que ser votado em duas votações, são dois turnos, e nessas duas votações você precisa do tal quórum qualificado. O que significa isso? Você precisa ter metade mais um dos deputados presentes no plenário. Que dá 21, né, Marcelo? 21 deputados, são 40 deputados, 21. 21, e esses 21, e precisa ter 21 votos sim, se tiver 20 votos sim, já não aprova. São duas votações, as duas votações vão ser realizadas hoje ainda, não há necessidade de ser deixada para o outro lado, porque até há uma pressa na sanção desse projeto para que as pessoas possam receber o quanto antes esse reajuste. Importante salientar que no início da sessão ordinária tem todo um procedimento que é previsto no regimento interno que garante transparência dos atos da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a leitura da ata, depois tem a ordem do dia, aliás, tem todo um processo, mas é na ordem do dia que projetos como esse são apreciados, né, Marcelo? Além desse projeto, tem um outro projeto, Sueli, que a gente pode destacar, que trata sobre uma iniciativa do deputado Altair Silva, que agora está afastado, é secretário da Agricultura e Pesca, que ele está sugerindo ao governo um projeto de parcelamento de IPVA atrasado, IPVA do ano passado, porque muita gente em função da pandemia não pagou. Dá a oportunidade das pessoas parcelarem até 10 vezes esse IPVA atrasado. É um projeto que foi feito, inclusive, no estado do Paraná. Porém, é importante a gente destacar que nós temos um projeto do Executivo, do Governo do Estado, criando um programa de refinanciamento de dívidas dos contribuintes com ICMS, IPVA e IPCMD. Exatamente. Porque algumas pessoas tiveram prejuízos financeiros de alta relevância, né, comerciante, pessoal que trabalha na área de eventos, turismo, né, Marcelo? Principalmente com ICMS. Esse projeto do governo já está sendo analisado aqui na Assembleia, deve chegar aqui no plenário logo, logo. E é um projeto que dá desconto nas multas e juros. Ou seja, a pessoa vai pagar a dívida, mas vai ter um desconto que chega a 90% na multa e no juro que é cobrado pelo atraso. Ou seja, fica o valor somente, sem o juro, praticamente, e ainda é parcelado, né? Exatamente. Você falou a respeito da ordem do dia, né? Sim, para as pessoas entenderem um pouco. A ordem do dia é aquele momento da sessão que começa às 4 da tarde, onde os deputados votam tudo aquilo que está proposto, vamos dizer assim. Que está na pauta, né, Marcelo? Na pauta. Projetos de lei, moção, requerimento, indicação. E hoje tem uma indicação interessante, um pedido de informação. O deputado João Amin quer saber, da Secretaria da Fazenda, por que os pedágios estão cobrando tarifa nos fins de semana, sendo que no decreto que suspendeu as atividades não essenciais, não consta pedágio como decreto, como atividade não essencial. Esse é um dos pedidos de informação que está... É legal, Marcelo, falar nisso, porque essa é uma ferramenta importante aqui do Parlamento Estadual, que é pedir informação, na verdade, esclarecer alguma dúvida, porque, obviamente, o Parlamento, o deputado, ele não tem a prerrogativa de executar, né? De ir lá. E muitas coisas eles nem podem propor, porque muitas têm que vir do Executivo, que a gente chama de origem do Executivo. Então, o pedido de informação é uma forma de investigar, ver o que está acontecendo e, a partir daí, promover alguma ação, né, Marcelo? Esse é um dos instrumentos, o pedido de informação. Mas você também tem a possibilidade de convocar secretários de Estado, como já foi feito essa semana. O secretário de Saúde, né? O secretário de Saúde esteve semana passada aqui. E nós vamos ter agora, amanhã, quarta-feira, a partir das 2h15, nesse plenário, a presença do presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública. Seria o secretário de Estado de Segurança Pública. Seria o secretário de Segurança Pública, para tratar a respeito de distribuição de policiais que foram recentemente convocados, policiais militares, distribuição pelo Estado. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas é um assunto que rendeu muita polêmica aqui no plenário. Eu lembro o deputado Kennedy Nunes e Sargento Lima reivindicaram essa informação de forma mais contundente. Eles trouxeram dados aí meio preocupantes, preocupantes não, que eles estranharam a forma como foi feita a distribuição e o presidente do Conselho de Segurança vai esclarecer essas questões amanhã. Então, gente, está começando a sessão ordinária. Lá vocês conseguem perceber o vice-presidente, deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, e o primeiro vice-presidente, deputado Kennedy Nunes. Nós vamos encerrando por aqui, lembrando para vocês que vocês podem interagir conosco no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só buscar lá, arroba Assembleia SC. Até amanhã.